A torneira ainda é a tuba, hein, família? Ah, receba! Corói! Vixe Maria, que p... Chegou! Chegou? Chegou o quê? Chegou o quê? Ué, que meadagem do cara. Pega, pega! Ó o cara! Caralho! O cara saiu! Fira da puta! Não, não, não! O cara pegou a chave, parça! Isso aqui é arrombado! Ah, não! Não pegou, não pegou, não! Tinha que ele tinha pego! Pega a chave dele, Vini! Rapaziada, vamos começar um noturninho aqui em Darratuba, certo? Vamos esticar até ali no... Na ruinha do grau Finalmente achamos o homem, família Tava de rosca, hein? Olha o rapaziada Olha o trabalho, deixa desenrolar Deixa desenrolar, família Vamos que vamos, no torneiro em Darratuba, hein família? Receba Daí o parceiro Vini aqui, certo? Os caras vão na saliência, nós vamos aqui só administrando Os caras causam, hein, pai? Era a lombada, tchau Chama Indarratuba no noturno, família Receba Ui, coroa Ixi, Maria, tio Olhetei, hein, parce Eu nem vi, louco Você é louco, X-Race É o GLM Mandar para o X-Race É o GLM doido, hein? Cadê? Oi? Não tem, não tem, não tem A memória Você é louco, família Você é louco, família Eu estava olhando para os caras, mano Eu vi os caras tudo passando Eu, ah, vou também Rapaz O farol abriu, mano Que loucura, mano Ainda bem que o motofilme ficou, família Manda a localização para ele Você é louco, família Ave Maria Geleia Geleia Pô, bota o fio aqui em cima Pô, bota o fio aqui em cima Pô, bota o fio aqui em cima Pô, bota o fio aqui Pera lá na frente, mas peraí Hahahaha Vamos esperar o Motofilme chegar aí família Já volto com o vídeo aí Aqui ó Salve Olha lá Ô Ô Motofilme Você viu parça Mano eu tomei um susto Eu tava viajando Eu tava viajando Você é louco Você é louco família Que resenha Ó o quilombo rapaziada No torneiro em Dayatuba Já quase deu bom viu Tá vendo? Tchau 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 Cadê? Tá zoado Tá deiga Cidadinha Tá deiga, família Mas já passou aqui hoje Ah, aqui é o parque Aquele parque lá Vamos juntar aqui, família Vamos juntar com os parceirinhos Vamos colocar os parceirinhos Só o vinho Ah Acho que eu nem vou gravar um vídeo voltando de viagem, família A noturna ainda tuba e marcha A volta é triste, filho Entendeu? Mano, eu dei tanto grau de segunda hoje, família O corte de embreagem Que o bagulho até esquentou, mano E o pai tá na reserva, hein, família Meu Deus, os caras, pelo que eu vi aqui, eles estão de giro Tá ligado? Pra depois ir lá pra ruinha do grau, lá Aí dá ruim, mano Vai acabar a gasolina, mano Não é possível, família Mara que não, né? É marcha A cidade aqui é bonita demais, família Olha de noite Vários comércios Vamos se misturando No torneiras Chama Chama O 011 é abusado, hein Vivência, família Acompanha o rolê aí, mano Fica à vontade, certo? Ó O motofilmo deu um pop Isso aí é louco, filho Satisfação demais, né, família? Ó Receba, pai Tô de garuco, hein, meus parceria Ave Maria Ave Maria, mano Esses caras Tampou? Tô de garuco, hein, meu parceria 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 Se fizer um trabalho, eu acho que tá com filtro, família E os bagulho e tudo Ixi Maria, que porra Chegou? Chegou o que? Ué, que viadagem do cara Pega, pega Olha o cara Olha o cara Ele caiu Ixi Maria Filha da puta Não, 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 o cara pegou a chave, parça Aqui é arrombado Não, pegou não, pegou não Pega a chave dele, Vini Caralho Ele prende mano Ô, você prende o bagulho Miserável é um gênio, tio Achei que ele tinha pegado a chave, família Olha, o retrovisor tudo entortou Ai, meus parceirinhos, que resenha, hein mano O Vini pegou a chave do Tavares, mas não deu, parça Eu nem sei pra onde que é, tio, os caras que tem que guiar aí Sentindo destrito Sentindo destrito Olha só lá, seus perigosos Chama-no no torneiro Receba pai Receba pai Vamos lá arrumar aqui, né Bora arrumar o retrovisor vai ser osso, hein Rapaziada, já deixa um like nessa resenha aqui, mano Onde é esse tal de distrito, hein mano? Nós tá indo no sentido da casa do mano de novo? Ué, cego, ué Tá tampado, né Tá tampado, né É O parceirinho tá tampando a placa, pai Nós vai sem... Sem medo Tavares fala que aqui é moia Olha só E eu já tinha em pleia, gente E aí Eu já tinha em pleia, gente Vamos voar, família Eita, pega, família Acho que é pra cá, ó É isso mesmo Agora onde é o distrito, eu não sei A China nem vai encostar mais lá, família É só isso aqui mesmo Rapaziada, acho que eu tirei muito de embreagem hoje, mano A embreagem tá até patinando Vamos de boa aqui com o parceirinho, né, mano A satisfação, meu mano Se tiver vendo esse vídeo, dá um salvinho aí no comentário O chão é responsa, certo? Os caras saem acelerando aí, deixam o mano pra trás, tipo Tirando, caramba, o moleque tá no jet também Vamos jogar lá então já Ô Vini, desce da moto, pega a chave do motofilme Vai lá, vai lá, não rápido E pula Agora, agora, agora O Tavares deixa o bagulho na corda Ele deixa o bagulho na corda, família Que maluco louco Toma Sentido da estriteira Tampa aí, Vini Vou esperar, rapaziada Eu não consigo fazer isso não, mano Tem que ir junto com o maninho, tchau Eu tô de boa Não consigo deixar o mano pra trás Espero que vocês estejam gostando aí, família Dos conteúdos, mano Certo? Tamo indo aqui, eu acho que sentido Esse tal de distrito aí Que nós foi Dá uns grauzinhos Mas eu nem vou dar grau, mano Porque Hoje eu acho que eu derreti minha embreagem, mano Muito Corte de embreagem, tá ligado? Aí ela tá muito quente, mano Tá meio que patinando Talvez se esfriar e voltar ao normal Tá suave Mas eu não sei se vai fazer isso Ou se eu vou ter que trocar Vamos ver Não acho que não Acho que é só o fato dela dar uma esfriada mesmo Então vou ficar suavinha agora, família Certo, meus parceiros? Então, mano Vamos fazer assim, ó Como eu vou junto com o parceirinho aqui Tampa aí, Vini Como eu vou junto com o parceirinho aqui Não vou lá na resenha acelerando Quando chegar lá o filme final e já era Finaliza o vídeo, tá certo? Daqui a pouco eu volto aí Pô, baseado Tá dando é sono já, viu? Chegamos aqui, ó Na Aciban de Indaiatuba É a Aciban Gourmet, família Esse cara vai fazer o que aqui, parceir? Vamos dar grau Não vão É a Aciban Gourmet, pai Vem Indaiatuba Certo, cego, é Tá susto da pega Nem vi Olha o Tavares Tavares é zica, faz Já aprendeu, né, pai? É isso, família Vamos finalizar o vídeo por aqui, certo? Tamo junto Espero que todos vocês tenham curtido os conteúdos aí Querendo ou não É um investimento pro canal, né, rapaziada? Essa viagem e tal Pra fazer conteúdo E é, macho Espero que todos gostem Fiquei com Deus Tamo junto Boa que boa Macho Fui Tchau 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 Tchau